Música Casa cheia no estádio municipal José Redondo para este jogo entre o rugby clube da Lozã e o Benfica. Comprido um minuto de silêncio em memória de Eusébio, os atletas entraram a todo o gás e coube a equipa da casa a alcançar o primeiro ensaio que não foi transformado, colocando o resultado em 5-0. A Lozã manteve a pressão ofensiva e chegou a ter 12 pontos sem resposta do adversário. A pouco e pouco o jogo tornou-se algo desinteressante. Mais ficou quando, aos 43 minutos, com dois atletas da Lozã lesionados, o Benfica alcançou o ensaio, passando o resultado para 12-7. Depois do intervalo, o rugby clube da Lozã recebeu alguma desorganização. E foi assim que, aos 10 minutos, o Benfica alterou o resultado para 12-10, na sequência de uma penalidade. Aos 30 minutos foi a vez da Lozã concretizar uma penalidade de uma penalidade. coletando o score para 15-10. As duas equipas andaram, nesta altura, com os nervos à flor da pele, mas a equipa da casa foi a mais penalizada, já que falhou dois ensaios praticamente fáceis. Já em um período de descontos, os alianenses sofreram um ensaio que igualou o resultado. A partida terminou, já passaram 11 minutos do tempo regulamentar, com o árbitro a recolher aos balneários, sob uma chuva de assuntos do público lozãense. Com este resultado, o rugby clube da Lozã mantém o primeiro lugar com apenas dois pontos sobre o Caldas da Rainha e o Évora, seguindo-se o Benfica. Obrigada! Aps. Faltou asizecoltou o relieve.